Fala galera! Beleza? E pra vocês aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês de The Sims 4, galera. É isso aí. Bom, no último vídeo nós falamos as contas. Nossa personagem, ela quase não conseguiu no banheiro, né? E agora nesse vídeo aqui, ela não conseguiu nem comer, cara. Ela já perdeu muita hora, dormiu 8 horas e teve que trabalhar em seguida, né? Então ela pode ver que ela já tá comendo trabalho e já vai chegar em casa, né? Às 17 horas. Mas precisa tomar banho, então ela vai ficar um pouquinho estressada, talvez, né? Mas não, até que ela tá limpa. Bom, gente. O vídeo saindo aí domingo a domingo às 8 horas da manhã, beleza? Esse aqui é o episódio de... quinta-feira, beleza, galera? O episódio de quinta-feira aí. Então eu vou dar uma continuação pra vocês. Bom, galera, só vou anotar aqui rapidão, antes de continuar. o dia que vai sair, né? Pra vocês saberem. Ó, o último vídeo vai sair dia 26. E esse aqui é dia 27. O próximo dia 28. Depois dia 29, né? E acaba. Aí vai pro dia 1. Pro 2, beleza? Então... Último vídeo vai sair quarta. Deixa eu anotar pra vocês aí. Quinta. Sexta. Sábado. Bom. Pelo menos é isso aí que eu espero, né? Bom, saiu no sábado aí. E o outro é domingo. Bom, tudo ok aí? Então, bora continuar aí os nossos vídeos. Bom, esse aqui é o episódio número 21. Vamos ver aqui quinta-feira. Vamos ver como é que vai ser nossa gameplay hoje, tranquilamente. Bom, a Alex já vai vir aqui. Nossa personagem já nem entrou em casa. Você pode ver que ela não tá tão automática, sim. E a Alex vem todo dia aqui em casa. Então, vamos aqui tomar um banho. Não, na verdade, vamos limpar isso aqui primeiro. Limpar. E ó, e aqui também tá sujo, ó. Você vai limpar também. A Alex já vai no PC que eu tô ligado. Ah, eu falei. Vamos limpar aqui, ó. Limpar. Tudo fedendo. Limpar. Eu uso aqui. Lalo as mãos. E toma uma ducha breve pra... Espera aí. Acho pensativa. Uma roupa de dormir aí, ó. Pede roupa. Comenta abaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos, galera. Vocês querem outras casas? Quer mais alguém pra vir morar aí? Bom. Ela tá limpando lá. Então, vamos dar uma continuação aqui. Acelerando o tempo. Aí, depois, ela vem aqui. Vamos ver se eu for... Ah, acho que eu for ganhando ela. Quer ver? É, ó. É elétrico também. Não é a gás. É... Ó, tem um bolo aqui. Vamos comer aqui uns tacos. Ué. Porção única. Beleza. Ah, pode limpar aqui também, né? É, limpar. Ó, já limpou. Ela vai lavar. Não sei por que ela tá aqui, né? Não sei se tem como é que coisa. Ah, ela usa no banheiro. Alvar a mão. Uma coisa tá fedendo. Acho que é a mão dela, né? Aí, ó. Vamos ver aqui. Nossa, passa a pôr a roupa e... Comer. Aí, depois de comer... É, vem aqui, acham a TV. Qual é o canal? E o rato tá aqui ligado. Desligar. Ó, ela vai comer. Nossa, quase quebrou o... Quase quebrou a geladeira, mano. 21 horas. Nível 5. Vamos deixar aqui, ó. Que é 22 horas. Ela vai assistir a TV. A amiga dela tá aqui, ó. Foi lavar a mão. Olha aí. Ficou sozinha, mano? Oxi, oxi. Oxi, oxi. Oxi, mano. Você viu? Ela sai gachando do nada ali. Opa, não trinquei aqui, ó. Não, peraí. Vamos mais pra essa mesa. Ela vai embora, ó. Quer ver? Ela já comeu? Eu quero ver que ela vai largar. Deixa ela comer. Vai já pra dormir, né? Oxi, oxi. Não, porra, cedo. Eita. Eita. Pequeno, não dá errado. Esse canal. Comédia. Vai comer, né? Comer, né? Vai comer, moxa. Achei canal. Achei canal. Ação. É, como dê de canal. Culinária. Vamos ver. Ela tá comendo. Ela tá comendo. Olha aí. E já de noite, hein? Vem devagarzinho. Vamos ver como é que tá as coisas aqui. Diversão tá subindo. Fome tá tendo boa. Energia tá mais ou menos. E gente, a bolsa social tá diminuindo. E parece que as coisas aqui são os coreanos, cara. E a personagem parece... Tão bem, né? Será que eu mostrei isso aí? Não entendi nada que ela vai fazer ali em pé. Ela tá achando em pé, né? Ué, ela levantou pra assistir em pé. Conheceu o nome de real. Tá assistindo. Eu quero ver essas agravetas. Mas ela vai dormir? Vamos ver aqui. Ela tá com som. Assentou. Ah, assentou a mulher de canal. Agora tá assinação, eu acho. Ô, louco. Ó. Tá salvo na criança. Bombeiro salvo na criança. Acabou o filme. Ué. E aí tudo no coreano. Réplica de coreano, mano. Jenna Jones. Paródia, né? Ó lá. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Sona. o canal ação muda aí poxa eu vi o jane jones lá que tá fazendo a senhora tá fazendo frango pode ver que ali os bonecos não tem sims também né podem ser mais legais é o problema também e não muda para ação ela é do de sozinha que ver a gente sábado tá de boa de boa é sabadão tal por isso que ela não foi dormir cara achei estranho então gente comenta abaixo que vocês querem ver nesse sabadão que a personagem vai dormir vamos deixar a um deixar dormir lá comenta abaixo que vocês querem ver esse fim de semana aí que vocês esperam ver nos próximos beleza agradecimento a todos aí que assistiu valeu falou e tchau tchau